...e o funcionário para que não se criem novos esqueletos, não partimos com o jantarismo, mas vocês também conseguiam, eu consegui, para salvar o ditamento de uma coisa respondendo dizer o seguinte, se a matéria lançou o ponto responsável do dado poder público, que é levada a descargar essa matéria para todos, não é sobre isso que a secretária surge com essa síndrome, mas não é sobre reconhecer os estados que estão fazendo esse efetivo, isso é um erro. Não é uma matéria, não é? A questão é uma questão de fática, eu trouxe aqui uma fonte da Secretaria de Fazenda, mas para fazer uma fonte extra-fazenda, uma fonte lá do Tribunal de Justiça do Estado do Sul, que refere que saiu do Tribunal de Justiça no Ministério do Sul, que somente em agosto de 2011, a notícia aqui vai sobre o último ano de pagamento negatório que o Tribunal de Justiça no Estado realiza. somente no avião do posto deisions, a notícia pelaissoraắpnais, o 207 de iniciativa, a notícia do estado realiza ver em setup dos pontálios, saiu do tribunal de Justiça no formação quecio. Isso foi depois, depois de iniciar o julgamento, aqui, depois de Vielebos, depois de Aberdeen. As informações, as informações, as informações, a manifestação do AMIS são aqui, os dois estão tratando de 합니다arras, O que é o governo? Eu sou feita. Só que o senhor perguntou nesse número, que eu tenho que ter been Omega 6. Também, o que é o empresário do governo? Para os resultados, qual a história acabava sem o efeito, que ele já está reconhecendo, se ele já que proceder nos depósitos, não faz. O que é o senhor vai ser preparado, mas ele não vai ser preparado, mas ele não vai ser preparado como o ensino do governo de justiça, por isso não ser que ele não tenha os dados. O que é o senhor? Não era o primeiro governo de a gente, É o seguinte, que quando se desliga um precatório, quando se incide em uma deprência de uma coisa do precatório a respeito da ordem ou da decisão judicial, quantos dispositivos, quantos procedimentos constitucionais, se enquanto são desaspetáveis, o princípio da legada grave, o princípio a ser o descumprimento de decisão ou da judição, a grande imprensa em si mesmo, pelo que você tem a compreensão da moralidade, aqui nesse processo, o governo concorda, ele concorda que se tornou um lado grande, e não parece que as desculpas não refiram para os ancianos. Mas, tanto que, em um momento, o procurador que faz uma defesa tão bonita do que o governo, o Fernando Marques Bruno, teria nos dito uma bola alta que tinha no direito constitucional, mas o voto é o que se mantém para justificar ainda a mudança do Estado do governo de Saúde. O governo concorda, presidente, o governo concorda, ele soma as preocupações do ministro da Coróia contra esse descaso do público, e na forma da lei da Câmara, o governo concorda que o governo concorda em si mesmo. Muito para eu te dizer, um pouco do respeito, que talvez estejamos decidindo uma interpretação da Constituição, do artigo 54, a matéria da interdição, mas não tem mais nada com descendência. Uma interpretação, uma interpretação frouxa, claro que não é o direito, mas uma interpretação muito frouxa da matéria. Bom, eu te disse que agora, no início da minha judicatura, que eu me lembro disso, tem até um procador que me permitiu contar um historial de uma repórter, que soube, que não soube, que uma mulher que eu, da mesma rua que eu estava, que uma mulher que eu acho, que eu se postava na janela da sua casa, da noite, para sentar um barco, do churrasco, do barco, dos aluguelos, dos serventes, como o solito, se doava em um quarto, um barco, dos aluguelos, dos aluguelos, que complementava, né, a sua refeição, com o cheiro em si, com a arena em si, da carne, do peixe, ou coisa que o vale do restaurante. E o bom do restaurante, sabendo disso, se deslocou a casa do pobre homem, e diz, ah, eu vim aqui cobrar pelo cheiro da minha carne. E o homem ficou surpreso com aquilo, sim, o da excelência tem tirado o partido do funcionamento do meu restaurante. E eu vim saber, a vizinhança me disse, o senhor a noite se posta aqui, para aumentar o seu apetite, a partir do aroma dos alimentos que nós cozinhamos lá no nosso restaurante. E o problema se retirou, e trouxe uma canela, como se diz no interior, cheia de moedas. E fez balançar a canela com o seu das moedas, e disse assim, para o bem do restaurante. Eu vou tomar pelo cheiro da sua carne, com o som do que me dá nas minhas moedas. Ora, o que o Estado faz? Palmas precatórios, o mal raro às vezes, com o som de promessas vezes, para mim dizendo desculpas esfarrapadas. Eu citei essa história, me permiti repetir, e dico aqui, ministro Marco Reino, exatamente em socorro ou na tentativa de reforçar o ponto de vista de vossa excelência. Portanto, senhor presidente, eu, diante das ponderações que já fiz, em caráter excepcional, eu vou me pronunciar pela improcedência da intervenção, não só antes dizer que esse processo é uma coisa interessante. Um ministério público que foi o decorrente da intervenção, não foi? Não, não, não. 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 Não, não. Eu, talvez, aoёрbu, a república aqui, como uma custo-repla de defesa da ordem jurídica, mostro o partido 127 da Constituição, também a acesso do demonstration. Então, que interrupção tem, meio militar, grandeza, tem ministério público e também o ordenamento jurídico brasileiro? Eu, de fato, a instituição intelectual me 한�or lá, dúvida de todo o nosso respeito e nossa admiração? Sr. Presidente, eu também peço vermelho para acompanhar a excelência no julgamento de improcedência dos pedidos para tempo. Eu, na verdade, reafirmo as razões que já expus novamente no julgamento das intervenções feiais 2915 e 2953 em São Paulo, e observando que no caso concreto, e isso ficou evidenciado a partir do voto da excelência, que, em verdade, não basta apenas uma alegação genérica do Estado de que não dispõe de condições financeiras para satisfazer, para implementar no plano da execução judicial determinada obrigação reconhecida contra a pessoa estatal. Vai longe o tempo em que o Supremo Tribunal Federal, em anos da década de 50, ao julgar uma intervenção federal 20, e que foi o relatório, então, o saudoso ministro Nelson Lula, e o voto da Secretaria de Minas Gerais. E, segundo, referência, naquele caso, a declaração de intervenção federal no Estado de Minas Gerais. O governador, então, era Juscelino Kubitschek do governo, governador do Estado de Minas, que é presente na defesa, sustentando a impensabilidade do Estado de Minas, satisfazendo aquela determinada obrigação do Estado de fundada em tempo do executivo judicial, decorrendo de sentença transitada em julgado. Supremo Tribunal Federal, então, no momento em que o endividamento das unidades políticas da federação realmente nem se comparava com os volumes atuais, seria então que não basta a demora que pode ser justificada uma execução. É necessário que se apresente uma desolidência manifesta, propositável para descaso a órgão da decisão judicial. É que, se é órgão, barbárdia, etc. imitável, de um sentido pânico. É preciso que um desarrazoado obstáculo tenha sido oposto pelo governo estadual à execução da decisão e ao órgão. É, no caso vertente, o retardamento da execução é um problema de obstáculo criado pelo governador em dinheiro, mas da cimentalização exaustão até ao órgão do Estado. Claro, mudaram as circunstâncias, são outras circunstâncias presentes. No caso, vejo que no início desse processo, o ex-ministro Gilmar Mendes, ainda na presidência do Supremo Tribunal Federal, destacou que o Estado do Rio Grande do Sul, em primeiro momento, não apresentou o detalhamento das razões que obstariam o pagamento dos precatórios objeto desses pedidos de interesse liberais. Mas, tão sobre o que trouxe a ligações genéricas sobre a falta de recursos materiais disponíveis para o adimplemento das obrigações. Tal como, sabe então, o plenário desta Corte, no julgamento dos pedidos de interesse liberais 2915 e 2953, e que se tornou o redator do acordo, o redator do acordo do redor do ministro Gilmar Mendes, esta Corte decidiu que, enquanto o Estado se mantivera dirigente na busca de soluções para o cumprimento interior dos precatórios judiciais, não estarão presentes os pressupostos para a intervenção federal. Em sentido de vez, o Estado que, assim, não proceda, estará, sim, em rejeitamento, descumprindo decisão judicial, a titular esta que não vai enfrentar na Constituição Federal. Por isso, determinou-se, neste caso, que o Estado no Rio Grande do Sul apresentasse em determinado prazo, plano detalhado, como cronograva para cumprimento das reformidas obrigações em data razoável, não, desculpe, considerando para quanto a ordem cronológica, de precedência cronológica e de apresentação dos precatórios. E, na verdade, foi o que ocorreu. O Estado do Rio Grande do Sul, apontando a essa denominação do redor do ministro Gilmar Mendes, então, presidente do Supremo Tribunal Federal, prestou informações complementares, demonstrando o total comprometimento do Estado do Rio Grande do Sul, com a satisfação dos débitos oriundos e desejos judiciais, com a nítida incremento, em razão do nítido incremento, da disponibilidade de receitas públicas para o caralho de precatórios, de requisições de valor e de mais intervenções judiciais. Portanto, há uma situação concreta, demonstrada, no caso, pela entidade estatal requerida pelo Estado do Rio Grande do Sul, de que não se limitou apenas a alegar, genericamente, a sua incapacidade financeira de honrar, de adimplir uma obrigação judicial fundada em título já transitado e julgado. Mas, ao contrário, apresentou um plano detalhado, com um cronograma específico, mostrando, de modo muito claro, a sua nítida intenção, e não se poderia concluir diversamente, de cumprir, de executar, uma obrigação imposta em sede judicial. Se, senhor presidente, com essas maiores considerações, e ainda com base nas razões que expus em casos anteriores, que farei constado no voto, eu passo mesmo, para acompanhando vossa excelência, julgar improcedentes os pedidos. A intervenção federal, o procedente dos pedidos, o procedente do nosso nome, também, pelo seu resultado, o mais alto desporto do so, o mais alto é o que o procedente. A intervenção federal, já vamos falar de Saber, a intervenção da doença, de que, pelo menos, já há um plano mais consistente, e um desempenso mais expressivo do Rebrunço, para Paraná e para Catópolis. A gente, depois, estava morrendo, tem um bom abuso de Jocoso, mas, falarmos sérioamente, se nós encontrassemos um interventor, que, depois, eu gostaria, recatá-lo, a Castaneda não era o interventor de todos os Estados brasileiros. A Associação da Agenda também ajudou o procedente dos pedidos contra o Brasil no mesmo lugar. Mas nós temos uma associação administrativa para esta data e declaramos em rádos trabalhos.